Saudações, eu sou o Android e nesse vídeo eu vou fazer os melhores episódios do mundo de Greg E vai se basear em quem deu a sugestão, então não é a minha opinião, chega de enrolação e vamos lá Perdidos nos esgotos Esse episódio é muito bom porque basicamente expande o universo Como sempre, a maioria dos episódios de Greg são de expansão universal Sem falar que é bem interessante o pessoalzinho que mora nos esgotos E porque que eles foram para lá Selvagem Nessa Nesse episódio nós conhecemos a Selvagem Nessa, que ela tem um plano de libertar todas as criaturas que foram escravizadas pelos homens E de fato, é bem interessante as motivações dela, faz todo sentido Ela é uma personagem relativamente carismática, mas na minha opinião a execução desse episódio deixa muito a desejar Jessica vai ao riacho Esse episódio eu tenho que admitir que quando eu assisti eu achei muito divertido, engraçado, bem leve Não que o mundo de Greg tenha a dramaticidade, a violência de Game of Thrones, mas é só engraçadinho porque muda um pouco os ares de exploração e tal Super socos Esse episódio basicamente serve para reforçar e desenvolver o personagem do pai do Greg Juntamente com sua relação com o próprio Greg, que é muito boa e é um episódio que fala sobre videogame, se não me falha a memória Então é bem bacaninha Corrida Maluca no Riacho Esse episódio basicamente gosta de referenciar aquelas corridas de carro, principalmente a Corrida Maluca Eu pelo menos acho que estão homenageando a Corrida Maluca Mas é um episódio muito divertido, muito bem escrito e é claro É um episódio que você quer assistir várias vezes por causa desses motivos Poderoso Chefão Esse episódio basicamente conta um jogo que todo mundo do Riacho adora jogar Em que basicamente jogam em um quadradinho Então o Greg acaba virando líder e acaba se corrompendo pelo poder É o clássico Poder e Corrupção Que basicamente é muito divertido Eu sei que é meio clichê, mas é muito divertido Sem falar que eu não entendo porque o Greg não entrou para os Bad and Friends nessa versão O celular do Greg Basicamente esse episódio já é auto-explicativo Então o que eu acho desse episódio? Eu acho o episódio bem ok, mas quem deu a sugestão adora bastante Porque acha bem escrito, um roteiro muito bom, tem um desenvolvimento de personagens maravilhoso e é isso Os Desbravadores Esse episódio basicamente é o Greg, a Chelsea e o JP explorando todos os limites do Riacho para o mapa do Greg Então é bem interessante esse teor de exploração, bem parecendo colonos É muito divertido e interessante Sem falar que o primeiro episódio mostra exatamente o que devemos esperar do desenho Livro perdido Esse episódio ele tenta problematizar em cima de algo muito simples Mas o jeito que ele trabalha é muito interessante E já que o desenho tem essa tendência de problematizar coisas simplérrimas Então a gente releva e o episódio até que é engraçado Libere sua fera, eu acho esse episódio muito bem escrito, tá muito bem dirigido O desenvolvimento dos personagens tá maravilhoso Eu acho que ele devia até ganhar um Emmy de tão bom que é, eu acho pelo menos Clube do Livro Quando eu escutei esse título e tentei ver o episódio eu falei Não cara, deve ser muito bizarra essa ideia, onde é que eles tocam a cabeça Aí eu fiquei muito impressionado porque eles conseguiram articular um tema um tanto inusitado Se me permite dizer, de um modo bem divertido e engraçado Pega, pega Esse episódio é muito bom Assim como no caso da Corrida do Riacho Eu particularmente gosto de ver esse episódio todas as vezes Porque eu acho ele bem interessante, divertido Muitos tesouros Esse episódio basicamente aprofunda mais a aura de RPG que o mundo de Greg tem Porque querendo ou não, o mundo de Greg tem sim RPG e muito Só que esse episódio eleva sua anésima potência com o Greg capturando itens E ainda a barra de seleção de itens é muito igual de RPG Já que RPG é uma das coisas que a maioria das pessoas gosta Então o episódio é muito divertido Porque ele é bem escrito, tem essa aura de RPG E uma, entre aspas, moralidade no final E esse foi o vídeo de hoje Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, compartilhe o vídeo, comente, dê o seu like Dê a sugestão de que vídeo você se inscreve no canal Também não esqueça de ativar as notificações de like, caso goste do meu vídeo Até a próxima, tchau